Tá vendo aí o garoto Neymar? Pacaemu inteiro agora pedindo o garoto Neymar. Wagner Mancini atende a torcida do Santos. Mancini conversando com ele aí, ó. Chegou o dia, dá pra traduzir o que você tá sentindo agora? Tô muito feliz e muito ansioso. Muito feliz e muito ansioso pra fazer a estreia como profissional do Santos. Camisa 18, Neymar. Renovou o contrato até 2014 com o Santos. Uma multa recisória de 30 milhões de euros ou 90 milhões de reais. É o que vale o garoto Neymar, a aposta do Santos. A maior... Completa aí o seu raciocínio a respeito da entrada do garoto Neymar que tocou na bola aqui pro Luizinho. Olha o Neymar. Aí o menino que vale ouro. Matoson. Neymar. A 0 a 0 aqui no Pacaemu. Ele aplicou a fita, levantou, tocou no travessão a bola do Neymar. Não sei se ele quis bater pro gol. Mas a bola toca no travessão. A gente tá mostrando de novo, ó. Hoje pelo Campeonato Gaúcho tivemos o Internacional fazendo 4 a 0 no Veranópolis. Neymar. Germano. Rony. Bem ali o Germano. Neymar. Vamos, Adrião! Vamos, Adrião! Com 0 pro Santos, gol do Rony. Neymar tá ali pela esquerda, bola tocada pro garoto Neymar. Matoson tá querendo o jogo atrás. Rodrigo solto. Aí o Matoson. Rodrigo. Roberto Brum. Neymar. Tudo de primeira. Aí o Neymar. Falta do vango. E uma coisa já dá pra dizer sobre o Neymar, né, Jota? Não sente. Não sei se vai virar jogador, se vai ser o craque que se espera dele. Mas entrou como se estivesse batendo uma pelada no quintal de casa, né? Partiu. Matoson. Neymar. Bola pro Matoson. Se vira ali pela esquerda. Bola bateu no TD. Já tocou aqui pro Neymar. Pará passou, ele tocou, Pará chegou, conseguiu colocar na área. Paulista ao vivo. Sorteado de um médico do oeste, tirou o Neymar, que tá com a bola agora. Ele tocou pro Triguinho, bateu pro gol. Bateu pra fora. Que beleza o toque do Neymar pro Triguinho, né? Que tinha tudo pra fazer o segundo gol. Dá uma olhada aí, ó. Ele tirou do goleiro, mas o goleiro saiu bem também, né? Mas o Matoson é o homem do jogo. Que ele corre. Olha o Neymar ali pelo meio, ó. Vai chegando, vai chegando. Tem mais um pela frente. Tinha muita gente depois, né? Tá com a bola do Pará. Na frente pro garoto Neymar. Vai encarar o marcador ali, que é o dezinho. Ainda o Neymar. Prendeu. Tocou pro Pará. Finalzinho de jogo aqui no Pacaibu. Santos, dois a um. Olha o Neymar prendendo a bola aqui pelo lado direito. O Pará já estreou sob o Holofox. Conta o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Já sabias que o Inter tinha um jogador muito valioso que gostava do Minhoes nas categorias de base. O Neymar é o mesmo exemplo. Nunca jogou nos profissionais e entra em campo.